Boa noite a todos. Bem-vindos ao Pavilhão Paz e Amizade à Festa de Abril. É bom estar de volta, é bom ter-vos de volta. Para vos dar as boas-vindas a esta sessão, chamo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Dolores, Bernardino Soares, o Vice-Presidente Paulo Piteira e o restante Executivo Municipal. Boa noite a todos. É de facto um grande prazer podermos estar novamente aqui presencialmente a celebrar a Revolução de Abril com a cultura a que o nosso Conselho nos habituou nesta data tão importante da nossa história coletiva. Fazemo-lo com toda a segurança, com todas as condições necessárias, mas é preciso continuar a viver e a viver tendo em conta as necessidades de todos nós que são bem mais do que as necessidades sanitárias que são sem dúvida muito importantes. Nós celebramos o 25 de Abril não só porque foi uma data muitíssimo importante na nossa vida coletiva, que pôs fim ao fascismo, que garantiu o início da democracia e da liberdade. Recordar isso é muitíssimo importante. Mas é muito importante comemorar o 25 de Abril com a perspectiva de que a liberdade, a democracia e todas as suas outras conquistas têm que ser preservadas e defendidas todos os dias. E neste momento que vivemos da nossa vida, da nossa sociedade e do nosso país, isso é ainda mais importante. Lutar para preservar a liberdade, para preservar a democracia e para garantir que o que o 25 de Abril nos deu, ninguém nos vai tirar por outra maneira qualquer. Mas o 25 de Abril foi a liberdade e a democracia, mas foi mais algumas coisas muitíssimo importantes. E agora num tempo de pandemia como o que vivemos, podemos verificar que duas das mais importantes conquistas do 25 de Abril, o Serviço Nacional de Saúde e o Poder Local Democrático, foram essenciais para combater a crise sanitária que estamos a viver. Sem estas instituições, estas conquistas de Abril, que sem dúvida com insuficiências, com problemas, com coisas a melhorar, mas sem elas, sem o Serviço Nacional de Saúde e sem as autarquias, não teria sido possível combater esta pandemia como fizemos, como fizemos aqui em Loures, como fizemos em todo o país, em vários conselhos do país, em todos os conselhos do país. E isso deve-nos dar também uma lição, a lição de que estas conquistas de Abril, que estão para além da liberdade e da democracia, também têm que ser defendidas e também têm que ser preservadas. Temos que fortalecer as autarquias locais, dar-lhes mais meios para que consigam prosseguir as suas funções. Temos que fortalecer o Serviço Nacional de Saúde, que continua a ter falta de profissionais, de enfermeiros, de médicos, de outros profissionais, para fazer cabalmente, para responder cabalmente à sua missão. E essa é a tarefa que tem que continuar para além da crise sanitária, para além da pandemia da Covid-19. Nós aqui no Conselho de Loures, durante este período em que a prioridade foi naturalmente ajudar as autoridades de saúde a combater a pandemia e pôr os nossos serviços a funcionar para que a população estivesse cada vez mais protegida. Não deixámos de preparar o futuro em todas aquelas coisas que são essenciais para a democracia. Investindo em novos centros de saúde, investindo na renovação, na remodelação e na construção de novas escolas, melhorando o apoio social e o apoio à economia. E é assim que vamos sair desta crise com mais força para construir um Conselho mais forte. Obrigado a todos. Viva o 25 de Abril! Agora, o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora, o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Era uma vez um país onde, entre o mar e a guerra, vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Onde entre vinhas, sobredos, valos, chocalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras. Um povo se debruçava, como um vimo de tristeza, sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário alzemar, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro e as estrelas do estado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado, pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo do bar a serviço, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal Suicidade. Ora passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era à liberdade. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Posta à semente do cravo, começou a floração. Do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Capitão que não comanda, não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chai-mice. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra na madrugada serena um poeta que cantava O povo é quem mais ordena. E então por vinhas sobredos, vales socalcos searas, serras atalhos veredas, lesírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos soldados paras, que não queriam o degredo de um povo que se separa. E chegaram à cidade, onde os monstros se acoitavam. Era a hora da verdade, para as hienas que mandavam. A hora da claridade, para os sóis que despontavam. E a hora da verdade, para os homens que lutavam. Em idas, vindas, esperas, encontro-se esquinas e praças, não se pamparam as feras. Arrancaram-se as mordaças, e o povo saiu à rua, com sete pedras na mão, e uma pedra de lua no lugar do coração. Dizia-se ao lado do amigo, meu camarada e irmão, este povo está contigo, nascemos no mesmo chão. Trazemos a mesma chama, temos a mesma ração, dormimos na mesma cama, comendo no mesmo imposto. Camarada e meu amigo, soldadinho ao capitão, o povo está contigo, a malta dá-te razão. Foi esta força viril, de antes quebrar que torcer, que em 25 de abril, fez Portugal renascer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos Muito boa noite a todos. Um feliz 25 de abril, também. A gente andava a experimentar este espetáculo há um ano. O ano passado não calhou, mas calhou este. Pelo caminho a mim, calharam-me várias coisas, até o Covid. Eu estou numa fase de recuperação. Isto é uma coisa muito chata. Mas não podia deixar de vir. Já prevenindo que vou tentar fazer o meu melhor. Vamos ver como sai. Bom, felicidade muito grande por estar com estes músicos, com esta organização. E felicidade muito grande, também, por voltar aqui a Louros, onde eu não venho há muitos anos e não sei porquê. Quer dizer, eu tenho uma vaga ideia, mas não a quero manifestar. Eu venho do tempo do Severiano Falcão. Eu faço parte de uma geração de cantores e de músicos que saíam de casa a correr para vir aqui e acudir a Louros a qualquer coisa. Quem não se lembrar, não se lembra. Eu lembro-me. E, portanto, achei-me estranho, durante tantos anos, até hoje, nunca mais ter sido convidado para vir aqui. Ainda por cima, eu sou fácil, não cobro nada de transportes que moram aqui perto. Mas pronto. Ok? O meu recado está dado, que ninguém estivesse à espera que eu não o desse. Este espetáculo é um espetáculo muito bonito, organizado justamente com este propósito. Tem magníficos artistas, magníficos músicos e muito boa gente no som e na luz para tratar de vos fazer indicar este caminho de luzes e de som e de canções. Como alguns de vocês saberão, cerca de 95% do trabalho do José Carzara e dos Santos para música foi feito comigo e mais de 95% das canções que foram feitas foram feitas para música previamente feita por mim. Quem quiser fazer um grande elogio ao poeta José Carzara e dos Santos tem que lhe dizer, primeiro, para começar, como primeiríssimo e talvez até o único gigantesco elogio é como é que este homem conseguiu, perante música previamente estabelecida, escrever aquilo que escreveu. E por vezes passou por grande poesia, por general, por poesia que fica na história, da própria poesia portuguesa, independentemente da música. Mas foi feita para música que eu estabeleci previamente. Eu não musiquei o Cavalo à Solta, não musiquei a Tourada, não musiquei a Estrela da Tarde, nada. Fiz a música primeiro e depois ele colocou as palavras. E essa era uma técnica e uma inteligência que ele tinha para fazer as coisas que é irrepetível na história da canção em Portugal. Portanto, quem está aqui é a metade que sobreviveu. E é isso que vamos fazer. Vamos cantar aqui uma série de canções e desejar a todos vocês, uma vez mais, um feliz 25 de Abril, um desmame desta tragédia que invadiu o mundo em que vivemos e a esperança de que possamos voltar a encontrar-nos nestas circunstâncias, noutras circunstâncias. A minha disponibilidade para Louros, para o meu país e para o povo a que pertenço, continua a ser total. Daí a estranheza de às vezes dar a impressão que morri. Quando quiser. Aplausos Minha passagem para o breve, breve instante da loucura Minha oçadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia, de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que senta a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo Em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura Minha laranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada Por ti renego, por ti aceito este porcelo que danço o céu, a desfilada no meu peito Por isso digo, canção castigo, amendo a travo, corpo, alma, amante e amigo Por isso canto, por isso digo, albendo a casa que a marca do meu trigo Minha alegria, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura De correr contra a ternura Muito obrigado Esta foi o cavalo à solta, 1971 Esta canção tem 50 anos Já fez, no dia 11 de novembro, 11 de fevereiro Foi apresentada pela primeira vez no festival da canção 50 anos Eu fiquei todo contente, no outro dia pediram-me para ir à televisão cantar com o miúdo Aquele miúdo do boneco é uma delícia de uma pessoa E eu fiquei muito feliz por ter lá ido ajudar É que o miúdo sabia da existência da canção, acho isto extraordinário De maneira que foi uma felicidade muito grande Que ele tivesse ganho Porque os outros que tinham a obrigação, que são profissionais Não arranjaram uma opção para o miúdo Mas fartaram-se dizer mal dele Mas não arranjaram nenhuma opção É giro O nosso país é muito giro Era a tarde mais longa de todas as tardes Que me acontecia Eu esperava por ti Tu não vinhas, tardavas E eu entardecia Era tarde, tão tarde Que a boca, tardando-lhe o beijo Mordia Quando à boca da noite Surgiste na tarde Tal rosa tardia Quando nós nos olhámos Tardámos no beijo Que a boca pedia E na tarde ficámos unidos Ardendo na luz Que morria Em nós dois nessa tarde Em que tanto tardaste O sol amanhecia Era tarde demais Para haver outra noite Para haver outro dia Meu amor Meu amor Meu amor Minha estrela da tarde Que o luar te amanheça E o meu corpo te guarde Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Se tu és alegria Se tu és alegria Ou se és a tristeza Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Foi a noite mais bela De todas as noites Que me adormeceram Dos noturnos silêncios Que à noite de aromas e baixos Se encheram Foi a noite em que os nossos dois corpos Os cansados não adormeceram E da estrada mais linda da noite Uma festa de fogo fizeram Foram noites e noites Foram noites e noites Que numa só noite Nos aconteceram Era o dia da noite De todas as noites Que nos precederam Era a noite mais clara Daqueles que à noite Amando cederam E entre os braços da noite De tanto se amarem Vivendo morreram Meu amor Meu amor Minha estrela da tarde Que o luar Te amanheça E o meu corpo Te guarde Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Se tu és a alegria Ou se és a tristeza Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Eu não sei meu amor Se o que digo é ternura Se é riso Se é pranto É por ti que adormeço E acordo E acordado Recordo No canto Essa tarde em que a tarde Surgiste de um triste E profundo recanto Essa noite em que cedo nasceste Despida de mago e de espanto Meu amor Nunca tarde nem cedo Para quem Se quer Se quer Tanto Muito obrigado Estrela da tarde Aqui Final de 1975 Para o Carlos do Carmo Música de Fernando de Tordo Letra de José Casari de Santos E aqui fica A última canção Que eu fiz com o José Casari de Santos Na Rua da Saudade Saberam alguns que ele vivia no rastchão Vivia no primeiro andar E esta foi de facto a última canção Para um musical Que eu fiz com o grande e saudoso Henrique Viana Chama-se O Amigo que eu canto Música de Fernando de Tordo Desde quando nasci Que o conheço e lhe quero Como há um irmão meu Como há o pai que perdi Como há tudo o que espero É um homem que tem o condão da doçura No sorriso de água Nos olhos cansados É metade alegria É metade ternura Nas palavras cantadas Nos gestos dançados Nos silêncios magoados Tem um rosto moreno Que o inverno marcou E apesar de ser forte É um homem pequeno Mais maior do que eu sou Tem defeitos É certo Como todos nós Sonha às vezes no ar Fala às vezes no ar Mas quando dentro dele A alma ganha voz É tal como se fosse O som do nosso mar Se pudesse falar Foi capaz De mentir Foi capaz De calar É capaz De chorar E de rir Tem um quê de padista Tem um quê de gaivota E a mania Que há de ser Antista Quando vê que precisa É capaz de roubar Mas também sabe dar a camisa Foi capaz de sofrer Foi capaz de lutar É capaz de ganhar E perder É um amigo meu Que às vezes me ofende Mas que eu sei que me escuta Eu sei que me ouve E também compreende Quantas vezes lhe digo Que tenha juízo Que a mania Dos copos Só lhe faz É mal Que a preguiça Não paga Que o trabalho É preciso Eu Encolho-me os ombros Num desprezo total Este tipo É assim Foi capaz De mentir Foi capaz De calar É capaz De chorar E de rir Tem um que de palista Tem um que de gaivota E a mania Que há de ser Antista Quando vê que precisa É capaz de roubar Mas também sabe dar a camisa Qual o nome afinal Deste amigo Que eu canto Pois é claro Que é Portugal Portugal Muito obrigado O amigo que eu canto Em 1978 Faleceu um famosíssimo Mundialmente famoso Belga Jacques Brel Nessa ocasião Eu propus Ao Zé Carlos Fazermos uma canção Que falasse Do Brel O Brel faz parte Da história Da canção Da história Da poesia E das duas coisas Juntas Então Saiu esta canção Que é uma canção Alegre Que se chama Viva Brel Falsa de mil tempos A tua vida A tua voz Risos e choros Tal como os ventos Cá dentro de nós Neste país chato Tal como o teu Somos verdadeiros Quando choramos Somos regatos De homens inteiros Tuas palavras Hora de mel Hora de pele Sabem a vida Entram na pele Doem na pele Tuas palavras São ternura Amor e morte São as palavras De um forte Chamado Chamado Brel Doem na pele Doem na pele Tuas palavras São ternura Amor e morte São as palavras De um forte Chamado Brel Chamado Brel A burguesia Tuas palavras são revela, revela Sabem a vida, entram na pele Doem na pele Tuas palavras são ternura, amor e morte São as palavras de um forte Chamado Chamado Obreu Viva Brael É verdade, tinha que esquecer Agora vêm os cantores Helder Motinho, queridos amigos E agora, uma canção É um fado Chama-se Novo Fado Alegre Quis a organização E quis o Helder Motinho Honrar-me Honrar-me com Esta ideia e com esta presença Ouçam como O Helder Motinho despacha isto Eu ia dizer uma frase Mas é desagradável, mete crianças Como quem limpa Exato Portanto, Novo Fado Alegre Dá-lo Amigo Obre também a tua voz E vem comigo Não cantaremos nunca mais O fado antigo Agora Em cada verso Há um homem Que não chora E o futuro É O sítio Onde se mora Cantar É ser um pássaro De esperança Pois Há-do no olhar De uma criança Que de olhar Nunca se cansa Amigo Vou-te dizer Palavras loiras Como o trigo Hoje cantar É aprender A estar contigo Agora Cada palavra Tem o gosto De uma amora Que a gente apanha E morde pela vida Fora Cantar É ter o sol Dentro da voz E repartir o sol Por todos nós Cantar É não estar No som Amigo Vou-te bater Com as palavras Ao postigo Escuta o sentido Das notícias Que eu te digo Agora Cada canção Terá a força De uma aurora Que a gente acende E leva Pela vida Fora Cantar É ter um sol Dentro da voz E repartir o sol Por todos nós Cantar É não estarmos sós Amigo Não tenhas medo Do cansaço Ou do castigo A nossa voz Dá-nos calor Dá-nos abrigo A hora É de mandar-nos A saudade E o choro Embora E no trofado Desgarrarmos Vida afora A hora É de mandar-nos A saudade E o choro Embora E no trofado Desgarrarmos Vida afora A hora É de mandar-nos Queridos amigos Convosco Vai ficar É Dramatinho A garro a madrugada Como se fosse Uma criança Uma gozeira Entlaçada Uma videira De esperança Tal qual o corpo Da cidade De manhã cedo Ensai a dança De quem por força Da vontade De trabalhar Nunca se cansa Vou pela rua Eu sou o homem Na cidade Que amanhã cedo Acorda e canta E por amar A liberdade E por amar a liberdade Da lua cheia Da lua cheia Lisboa Até que a lua Apaixonada Cresça na vela Da canoa Sou a gaivota Que derrota Todo o mau tempo No mar alto Eu sou o homem Que transporta A maré Por voa Em sobressalto E Quando agarro A madrugada Olho amanhã Como uma flor À beira Uma água Desfolhada Mal me quer Azul na cor Mal me quer Da liberdade Que bem me quer Como um engano Mal me quer Desta cidade Que me quer bem Que me quer bem Nas minhas mãos À madrugada Abriu a flor De abril Também A flor Sem medo Perfumada Com o aroma Que o mar tem Flor de Lisboa Bem amada Que mal me quer Que me quer Carvalho Especialmente pelo dia que estamos todos aqui a celebrar. Que pena que não se possa fazer mais qualquer coisa no próprio dia 25, mas nós vamos aproveitar o dia de hoje para comemorar sempre aquilo que nós nunca podemos perder, que é a liberdade. Muito obrigado. Ai, que cheirinho, tenho lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho, tenho alegre da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho, tenho as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que desiscas com elas. Tua boca cheira a cravo, o teu corpo a sorelha. Quando cheira o teu cabelo, cheira uma rosa vermelha. Tens um cheiro ao hortelã, na pimenta das palavras. Quando acordas de manhã, tens tempero a ervas braves. Ai, que cheirinho, tenho lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho, tenho alegre da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho, tenho as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que desiscas com elas. Tens um cheiro a erva doce, mesmo na ponta dos dedos. E é já como se eu fosse um gravinho de segredos. Há um cheiro à madrugada, na colina dos teus seios. E uma amora perfumada nos teus belos lábios cheios. Ai, que cheirinho, tenho lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho, tenho alegre doirado que te acenas aos molhos. Ai, que cheirinho, tenho as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que desiscas com elas. Teu colo cheira a maçã e até o nosso filho. Quando nascer amanhã há-te cheirar a tomilho. Porque me cheiras tão bem desde o dia em que te vi. No fundo sabes, meu bem, é porque cheiras a ti. Ai, que cheirinho, tenho lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho, tenho óbvio da esperança em que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho, tenho as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que desiscas com elas. Ai, que cheirinho, tenho as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que desiscas com elas. Ai, que cheirinho, tenho as roupas de linho que tu. Ai, que cheirinho, tenho as roupas de fio. No castelo ponho o cotovelo Em alfama descanso o olhar E assim desfaço no velo De azul e mar Arriba e encosto a cabeça Lá uma bufada na cama No tanjo com lençóis Vordados à pressa na cambraia De um beijo lisboa menina e moça Da luz que os meus olhos veem Teus seios são as colinas No terreno eu passo por ti Mas a graça eu vejo-te noa Quando o povo te olha sorrir És mulher da rua E no erro mais alto do meu sonho Põe o faro que soube inventar Agua ardente de vida Madronho O que me faz cantar? Lisboa menina e moça Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios são as colinas Varina Perga o que me traz à porta Ternura Cidade a ponto luz Põe o faro que os meus olhos veem Estendida Lisboa menina e moça Amada Cidade mulher Da minha vida Lisboa no meu amor Doitada Deitada Cidade mulher As mãos Me despeda Lisboa menina e moça Amada Cidade mulher Da minha vida Cidade mulher Amada 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 Uma bola de pão Num charco Um sorriso traquina Um chuto Na ladeira a correr Um arco E no céu o olhar De um puto Uma fisca que atira A esperança Um pardal de calções Astuto E a força de ser Criança Contra a força de um chão Que é bruto Parecem bandos de pardais À solta Os putos Os putos São como índios capitães Da malta Os putos Os putos Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo São os putos Desde este povo A aprenderem a ser homens As caricas brilhantes Na mão A vontade que solta Ao oixo E um puto que diz Que não Se a porrada vier Não deixe Um berlinho abafado Na escola E ou na algemeira Um cenco E um puto que perde Esmola Porque a fome lhe abafa A dor Parecem bandos de pardais À solta Os putos Os putos São como índios capitães Da malta Os putos Os putos Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo São os putos Desde o povo A aprenderem a ser homens Os putos Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo São os putos Isto povo Aprenderia a ser homens Em nome dos nossos braços Em nome das nossas mãos Em nome de quantos passos Deram os nossos irmãos Em nome das ferramentas Que nos magoaram os dedos Das serviços Das tormentas Das torturas Dos degredos Em nome daquele nome Que herdámos Dos nossos pais Em nome da sua fome Dizemos Não passam mais E em nome de milénios De prisão adicionada Em nome de tantos gênios Com a voz amordaçada Em nome dos camponeses Com a terra confiscada Em nome dos portugueses Com a carne estilhaçada Em nome daqueles nomes Escarrados nos tribunais Dizemos que há outros nomes Que não passam nunca mais Em nome do que nós temos Em nome do que nós fomos Revolução que fizemos Democracia que somos Em nome da unidade Linda flor da classe operária Em nome da liberdade Flor imensa e proletária Em nome desta vontade De sermos todos iguais Diante de toda a gente Dizemos Não passam mais Em nome de quantos corpos Nossos filhos foram feitos Em nome de quantos mortos Vivem nos nossos direitos Em nome de quantos vivos Dão mais vida à nossa voz Não mais seremos cativos O trabalho somos nós Por isso tornos Enxadas Canetas Fresas São as nossas barricadas São as nossas barricadas Que dizem Não passam mais E em nome das conquistas Vindas dos ventos E abril Reforma agrária Controlo operário No meio fabril Empresas que são do Estado Porque o seu dono é o povo Em nome de lado a lado Termos feito um país novo Em nome da nossa frente E dos nossos ideais Em frente de toda a gente Dizemos Não passam mais Em nome do que passamos Não deixaremos passar O patrão que ultrapassamos E que nos quer traspassar E por onde a gente passa A gente passa a palavra Cada rua Cada praça É o chão que o povo lavra Passaremos adiante Com passo firme E seguro O passado É já bastante Vamos Passar ao futuro Um filho é como um ramo despontado Do tronco já maduro Que sou eu Um filho é como um pássaro Deitado No ninho da mulher Que me escolheu Um filho é ver-se Um homem prolongado No mundo da verdade Em que nasceu Um filho é ver-se Um homem atirado Das raízes da terra Até ao céu Meu filho é como um pássaro De cravo rubro Joana é uma rosa Cor de abril Dois filhos que eu embalo E que descubro E que sendo só dois Podem ser meu Pois filhos do amor E da ternura Sendo de todos Não são de nenhum E no mundo Não há coisa Mais pura Que a gente Amar em todos Cada um Meu filho Minha vida És meu sangue Meu caminho Meu pássaro de carne Meu amor Meu filho Que nasceste Do ventre Do carinho Da minha companheira Que deu flor Do ventre De ventre De ventre De ventre Música És meu sangue, meu caminho, meu pássaro de carne, meu amor Meu filho que nasceste do ventre do carinho Da minha companheira que deu flor Da minha companheira Que deu flor Muito obrigado. Balada para os nossos filhos. Estes nasceram em agosto de 75? Fazem em agosto 46 anos. Bom, e agora uma exceção, é importante que eu vos diga isto Quando há pouco vos disse que a maior parte do repertório Que eu e o Arito Santos elaborámos, criámos Foi feito de uma forma Primeira música, depois as palavras Aqui tem uma exceção São três ou quatro Em toda a nossa carreira Mas aqui tem uma Absolutamente sensacional Chama-se Sonata do Outono E é um tema em que O Arito Santos vai como que Anunciando A sua saída de cena Como se fosse possível sair de cena Não sai de cena Há quantos anos eu morro Estamos aqui A falar dele E portanto Ele não estará pensado muito bem nisso É que não saia de cena E faz muita falta Uma pessoa como o Arito Santos Tem feito durante todos estes anos Muita falta No nosso país Por mais estranho que isto vos possa parecer Há muita coisa má Que não teria acontecido No nosso país Se por exemplo O José Carlos Arito Santos Ou por exemplo A Natália Correia Tivessem vivido mais uns anos Eu não tenho dúvida Nenhuma sobre isto Então aqui fica Para todos vocês Sonata do Outono Inverno Inverno Não Ainda Mas outono A sonata A sonata Que bate No meu peito Poeta Distraído Cão Sem dono Cão Sem dono Até na própria cama Em que me deito Inverno Não Ainda Mas outono A sonata A sonata Que bate No meu peito Acordar Acordar É a forma De ter sonho O presente O pretérito Imperfeito Mesmo eu Mesmo eu De mim próprio Me abandono Se o rigor Que me devo Não respeito Inverno 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 Não ainda Mas outono A sonata Que bate No meu peito Morro de pé Mas morro devagar Morro E só acaba Quando eu quiser Não me deixo ficar Não Não pode ser Peço mesas ao sol Ao céu Ao mar Pois viver É também acontecer A vida Afinal É o meu lugar E só acaba Quando eu quiser Muito obrigado Sonata De outono Em Terá sido 1972 Eu terei Sugerido Sim Porque a gravação É de 73 72 Eu terei Sugerido Ao 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 José Carlos Para fazermos uma Fazermos uma Uma espécie De uma sátira Ao ambiente Do café Alguns saberão Que eu Começou lá Do bairro da Valada O café era O vá vá Onde tudo acontecia Ou quase tudo Então Fizemos um tema Que se chama justamente O café E é isso que fica Para todos vocês Chegam os meninos De mota Com a china na bota E o papá na algebeira São pescada marmota Que não vende na lota Que apudesse no tempo E não cheira Porque o tempo É A derrota Chegam criaturas fatais Muito intelectuais Tal como a fava rica Sabem sempre de mais Escrevem para os jornais Com canetas molhadas Na pica E a inveja Quanto fica Como que estamos A dançante Duas velhas Depenante Depenicam Uma intriga Depicando Bolinhos Vários Dizem mal Dos operários Que são Uma espécie Inimiga Chegam depois Boas maneiras Com anéis E bolseiras E sapatos De salto São raposas Matreiras Que só dizem Asneiras São rapazes Pescado alto E o que resta É Pó de talco Chegam depois Os vagabundos Que por falta De fundos Não ocupam A mesa Têm olhos Profundos Vão atrás De outros mundos Que pagaram Com sonho E beleza Mas o troco É sempre A pobreza Chegam finalmente Os cantores Os que fazem As flores Neste mundo De gente São os modernos Trovadores Que adormecem As dores Numa bica Bem quente Somos modernos Trovadores Que adormecem Numa bica Bem quente Chegam os meninos Da rota Com a china Na bota E o papá Na algebeira São pescada Marmota Que não vende Na lota Que apodrece No tempo E não cheira Porque o tempo É A derrota Chegam criaturas Fatais Muito intelectuais Tal como A fava rica Sabem sempre Demais Escrevem para os jornais Com canetas Molhadas Na bica E a inveja É Quanto fica Chegam finalmente Os cantores Os que fazem As flores Neste mundo De gente São os modernos Trovadores Que adormecem As flores Numa bica Bem quente O café Depois do 25 de abril Alguns amigos Que trabalhavam Na rádio Tiveram a gentileza Para mim Deve haver Coisas que eu não sabia Coisas que tinham sido Cortadas Pela censura Esta cantiguinha Cantiguinha É uma gracinha Não Por causa daquela Chegam os meninos De mota Com a china na bota E o papá Na algebeira Corta Censura Na rádio E a outra Que era Muito engraçada Que era Ó virgens Que passais Ao sopoente Ao pé De um velho Desembargador Cuidado Não vos vá Aferrar o dente Mordendo-vos O colo E o pudor Corta Antes do 25 de abril O nosso país Era muito ridículo Porque não tem ponta Para onde se lhe pega Não faz sentido Os censores passaram E a gente cá está Com este reportório Fresco De pelo menos 50 anos A seguir ao 25 de abril Aconteceram algumas coisas Logo ali em cima Mais ou menos Aconteceram algumas coisas Muito chatas Uma vez eu tinha estado A trabalhar Eu vivia no quinto Só depois é que me dei Para a primeira aula Eu vivia no quinto andar E recordo De ter chegado A casa Depois de uma noite De trabalho Recordo De ter chegado Ter ligado o rádio E vir uma notícia Completamente estapafúrdia Que é Do que vai falar Este Chamemos-me de um fado E recordo também De ter ligado Para o Zé Carlos E lhe ter dito Olha Aconteceu isto assim E assim Então o que é que tu sugeres Eu sugiro que a gente Faça uma coisa A propósito Mas quer dizer As coisas precipitaram-se Porque Trabalhámos na manhã seguinte Eu fui para o estúdio Gravei Creio que com Com o Zé Maria Nóbrega E com o António Sem Creio que Ou com o Fontes Rocha Num estúdio Que havia Em 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 Campolida O homem da editora Veio Não havia fábrica Para editar o disco Isto era uma espécie De fazer um jornal Num disco Com uma canção Telefonou para o Porto No Porto havia vaga Na fábrica Para fazer o disco O homem Nunca vai me esquecer Ele a sair Numa Renault 4L Que é um carro rápido Como vocês sabem E E foi para o Porto E Para aí Às duas Três da manhã Liga E diz assim Já tenho aqui 100 discos E veio Para Lisboa Outra vez E fui eu Pessoalmente Seria um pai Que umas 8, 9 da manhã Talvez Não sei Recordo Com Com a cantiga Para passar na rádio O disco Vendeu Uma brutalidade Uma brutalidade De discos Não pagaram Mas achei muito divertido Então aqui fica para vocês Faz parte do meu próximo disco Que gravei Com alguns desses queridos músicos Que aqui estão Que se chama Os Fados que eu fiz Sairá dentro em breve Porque ele está pronto Está gravado Está tudo feito Já E então aqui fica para vocês Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Os pides desceram pela corda alegremente Os guardas andavam passeando em alto O fogo entre E a esquerda E a esquerda Levou com mais um corno pela frente Esta maldade não se faz à gente Que merda Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 As grades foram todas cerradas A perceita A buga aproveitou-se do que era imperfeito E a esquerda Por causa da vergonha deste efeito Pode apanhar uma bala no peito Que merda Que se passa Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Quem foram Os que fora das grades ajudaram Quem foram Os que dentro das grades os armaram A esquerda Não esquece os tubarões que a torturaram Não pode perdoar se a enganaram Que merda Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Agora A vigilância é tudo que não resta Para os pílios A vida na prisão Era uma festa E a esquerda Tem mais do que razão Quando protesta Pois pode apanhar Uma bala na testa Que merda Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Que se passa Então isto não é uma ameaça Ali anda a mãozinha de riaça Deixaram fugir mais 89 Deixaram fugir mais 89 Lembram-se? Lembram-se? Alguns lembram-se Outros ainda nem sequer eram vestidos Também não se pode exigir tudo E agora Queridos amigos Vai estar aqui convosco Uma voz feminina Marcante Eu adoro o timbre dela E a presença dela E a afinação A maneira de estar É tudo muito agradável Convosco a Viviane Revejo tudo e redigo Meu camarada e amigo Meu irmão Suando pão Sem casa Mas com razão Revejo tudo e redigo Meu camarada e amigo As canções que trago Pranhas De ternura Pelos outros Saem das minhas entranhas Como um rebanho de pão Como um rebanho de potros Tudo vai roendo a erva Sei bem as mãos de pão Sei bem as mãos que moendo Pouco a pouco trituraram Os ossos que estão doendo Aqueles que não falaram Calculo até os moinhos Puxados a bode e sal Que a par dos monstros marinhos Já moveram Portugal Mas um poeta só fala Por sofrimento total Por isso calo e sobejo Eu que só tenho o que fiz Dando tudo mas à toa Amigos no Alentejo Muitos que são de Lisboa Muitos que estão em Paris A onda não revejo É que eu sinto o meu país Menina de olhar sereno Raiando pela manhã No seio duro e pequeno Num coletinho do lã Menina gerando afeno Casado com hortelã Menina gerando afeno Casado com hortelã Menina que no caminho Vais pisando formosura Casos nos olhos uninho Tudo em penas de ternura Menina de andar de linho Com o ribeiro à cintura Menina de andar de linho Com o ribeiro à cintura Menina de saia aos folhos Quem te vê fica lavado Água do cedo dos olhos Pão que não foi amassado Menina de riso aos molhos Minha seiva de pinheiro Menina de saia aos folhos Ao fazer-me sem canteiro Menina de corpo inteiro Com tranças de madrugada Que se levanta primeiro Do que a terra alvoroçada Menina de corpo inteiro Com tranças de madrugada Menina de corpo inteiro Com tranças de madrugada Menina de saia aos folhos Quem te vê fica lavado Água do cedo dos olhos Pão que não foi amassado Menina de fato novo Ave Maria da terra Rosa prova, rosa fogo Brisa do alto da serra Rosa prova, rosa fogo Brisa do alto da serra Rosa prova, rosa fogo Brisa do alto da serra Rosa prova, rosa fogo Brisa do alto da serra Muito boa noite a todos É um enorme prazer estar em cima deste palco Com vocês, com estes músicos fantásticos esta noite Muito obrigada Vamos para a desfolhada Corpo de linho Lábios de mosto Meu corpo lindo, meu fogo posto Eira de milho, luar de agosto Quem faz um filho, falo por gosto Milho rei, milho vermelho Cravo de carne, vago de amor Filho de um rei que sendo velho Volta a nascer Quando há calor Minha palavra evita a luz do sol nascente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor Amor presente Em cada espiga desfolhada Minha raiz de pinho verde Meu céu azul tocando a serra Oh, minha mágoa e minha sede Oh, mar, oh, sul da minha terra É trigo doiro, é lentejo O meu país neste momento O sol queima O vento beija Seara louca em movimento Minha palavra evita a luz do sol nascente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor Amor presente Em cada espiga desfolhada Olhos de amêgoa, cisterna escura Onde se alpendra a desventura Moira perdida, moira encantada Lenda perdida, lenda encontrada Oh, minha terra, minha aventura Casca de nós desamparada Minha terra, minha longe Por mim perdida, por mim achada Minha palavra evita a luz do sol nascente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor Amor presente Em cada espiga desfolhada Amor, 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 Abril, sempre. De que pouco eu venho, em que mês eu canto, Alegria e força é só o que eu tenho quando me levanto, E transformo o pranto neste riso novo, Pois abril que eu canto é bril enquanto não moler o povo. Pois abril que eu canto é bril enquanto não moler o povo. Abril venceu e a gente não esqueceu aquela madrugada, Abril é meu, Abril também é teu, Abril é tudo ou nada. Abril soldado, Abril cravo encarnado, Abril reforma agrária, Abril cantado no verso incendiado de uma cantiga praia. Este Abril é nosso, está nas nossas mãos, E tudo que eu posso é cantar Abril para os meus irmãos. Já não há passado, somos só o futuro, Com Abril ao lado temos pão ceifado e amor seguro. Com Abril ao lado temos pão ceifado e amor seguro. Abril venceu e a gente não esqueceu aquela madrugada, Abril é meu, Abril também é teu, Abril é tudo ou nada. Abril soldado, Abril cravo encarnado, Abril reforma agrária, Abril cantado no verso incendiado de uma cantiga praia. Que povo eu venho, em que mês eu canto, Alegria e força é só o que eu tenho quando me levanto, E transformo perante neste riso novo. Pois Abril é que eu canto e bril enquanto não moler o povo. Pois Abril é que eu canto e bril enquanto não moler o povo. Pois Abril é que eu canto e bril enquanto não moler o povo. Pois Abril é que eu canto e bril enquanto não moler o povo. Pois Abril é que eu canto e bril enquanto não moler o povo. E agora sou eu que chamo ao palco o meu querido amigo Fernando Tordo para me acompanhar na próxima música. Aplausos Vamos trabalhar, Fernando. Opa! Olha que eu fico toda corada. Aplausos 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 Agora tem que ser assim. Então vamos lá. Deixa-me só fazer aqui um pouquinho. Estive ali a tomar um bocadinho de oxigênio e até estou com o melhor aspecto. Bom. Então, as duas primeiras canções que a Viviane cantou aqui são textos do José Casar e dos Santos, mas a música é da autoria do primeiro compositor com quem ele trabalhou. Então, refiro-me ao Nuno Nazaré Fernandes, que é um homem que praticamente na sua vida, das muitas ou poucas canções que fez, ou música que fez, só fez êxitos, é impressionante. Eu encontro muitas vezes, conversamos sobre a nossa vida lá para trás e não posso esquecer que em 1968, há 51 anos, foi ele quem me apresentou o Ário dos Santos no edifício que entretanto ardeu, na Rua Nova do Almada, onde era o Valentim de Carvalho. Portanto, fazer este comentário para vos dizer que temos aqui, de facto, uma ordem de compositores, bem como alguns temas. Alguns são meus, outros são de outros compositores. É o Istinoco, do mestre Vitorino Almeida. E, portanto, estamos aqui com o compositores. Agora, esta que vamos cantar. Eu costumo dizer o seguinte sobre este soneto. Desculpa, Viviane. Eu costumo dizer o seguinte sobre este soneto. Este soneto é a coisa mais utópica que alguma vez se escreveu depois do 25 de Avereiro em Portugal. Mas é para mim o mais belo de todos. O mais belo de todos. Chama-se O Trabalho. É uma genial utopia, como deve ser a utopia. Até que um dia possa ser verdade, mas, de facto... E saiu uma canção que eu ouvi cantar, talvez por milhões de portugueses, ao longo de tantos anos. E aqui vamos cantar outra vez, com a ajuda preciosa da Viviane e de toda... Há uns gajos que a subiam bem. Eu gosto de ouvir. Principalmente se o gajo se calar. Isto é muito mais giro. E então, aqui fica para vocês o trabalho. Das prensas dos martelos das bigordas Das foiças dos arados das charuas Das alfaias dos cascos e das dordas É que nasce a canção que anda nas ruas E um povo não é livre a águas mortas Não se abre a liberdade com casuas A força do teu braço é que transformas As fábricas e as terras que são tuas Abre os olhos e vença a vigilante A reação não passará diante Do teu cunho fechado contra o medo Levanta-te, meu povo, não é tarde Agora que o mar canta e que o sol arde Mas quando o povo a torna é sempre o seno Das prensas dos martelos das bigordas Das foiças dos arados das charuas Das alfaias dos cascos e das dordas É que nasce a canção que anda nas ruas O povo não é livre a águas mortas Não se abre a liberdade com casuas A força do teu braço é que transformas As fábricas e as terras que são tuas Abre os olhos e vença a vigilante A reação não passará diante Do teu cunho fechado contra o medo Levanta-te, meu povo, não é tarde Agora que o mar canta e que o sol arde Mas quando o povo acorda é sempre o seno Abre os olhos e vença a vigilante A reação não passará diante A reação não passará diante Do teu cunho fechado contra o medo Levanta-te, meu povo, não é tarde Agora que o mar canta e que o sol arde Mas quando o povo acorda é sempre o seno Abre os olhos e vença a vigilante A reação não passará diante Do teu cunho fechado contra o medo Levanta-te, meu povo, não é tarde Agora que o mar canta e que o sol arde Agora que o mar canta e que o sol arde É sempre cedo Sempre cedo Liviana O trabalho O grande Walter Mais uma voltinha Depois de fome da guerra Da prisão e da tortura Vi abrir-se a minha terra Com um cravo de ternura Vi nas ruas da cidade O coração do meu povo Vai votar da liberdade Voando Voando num tejo novo Agora O povo unido Nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora O povo unido Nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Vim Nas bocas Vim nos olhos Nos braços Nas mãos acesas Cragos vermelhos Aos molhos Pães livres Portuguesas Vi as portas da prisão Abertas De par em par Vi passar a procissão De o meu país A cantar Agora O povo unido Nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora O povo unido Nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Nunca mais Nos curvaremos As armas Da repressão Som-nos a força Que temos A pulsar No coração Enquanto Nos mantivermos Todos juntos Lado a lado Som-nos a glória Agradecemos Portugal Ressuscitado Agora Agora O povo unido Nunca mais Nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Viviane 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 Poeta castrado Poeta castrado Não Os que entendem como eu As linhas com que me escrevo Reconhecem o que é meu Em tudo quanto lhes devo Ternura Como já disse Sempre que faço um poema Saudade que se partisse Me alegria de pena E também uma coragem Uma alegria serena Em renegar a poesia Quando ela nos envenena Os que entendem como eu A força que tem um verso Reconhecem o que é seu Quando lhes mostro o reverso Da fome Já se não fala É tão vulgar que nos cansa Mas que dizer de uma bala Num esqueleto da criança Do frio não reza a história A morte é branda e letal Mas que dizer da memória De uma bomba de Napalm E o resto O resto que pode ser O poema dia a dia Um bisturi a crescer Nas coxas de uma judia Um filho que vai nascer Parido por asfixia Ah! Não venham dizer Que é fonética a poesia Serei tudo o que disserem Por inveja ou negação Demagogo Malprofeta Falso médico Ladrão Prostituta Proxeneta Espoleta Televisão Serei tudo o que disserem Poeta castrado Não! Eu de vida profissional Tenho neste momento 55 anos Nunca fiz outra coisa na minha vida Para além do serviço militar Nunca fiz outra coisa na minha vida Que não fosse fazer canções e cantá-las Isso determina que É uma experiência muito vasta Não é? De várias formas De cantar à capela Cantar acompanhado com guitarra Cantar com um duo Com um trio Com um quarteiro Nesta circunstância aqui Temos Tenho eu Eu falo por mim Tenho O benefício O privilégio De Cantar com E de ouvir também Como já várias vezes me retirei Mas tenho Em dias ligados E ouvir esta coisa sensacional Que hoje se pode fazer em Portugal O nosso país Vai ser um país de músicos Vai ser um país de música Ainda não é Mas vai ser De facto É surpreendente Como é que tanta gente Tantos jovens do nosso país Hoje Aprendem música E estão capazes Aqueles que vão crescendo Como é o caso presente De todos eles Como hoje Dignificam a música Eu posso vos dizer Que enquanto profissional Eu já cantei Nas mais variadas situações Com as mais variadas orquestras Por toda a parte Felizmente Para mim É um prazer muito grande Ter os meus compatriotas Aqui A tocar E a viver intensamente Toda esta gente Que aqui está São músicos profissionais São músicos de elevadíssima qualidade E é um gosto muito grande De ter havido esta oportunidade De os juntar todos Esta formação Para quem queira saber Estará disponível Para tudo o que for necessário Para este repertório Para outro repertório São músicos profissionais Enchem-me de alegria Porque no tempo em que Eu vim para a música Isto não acontecia Passaram muitos anos Até que isto fosse possível Acontecer Esta qualidade Daí que Eu fiz questão De fazer Uma breve apresentação E pedir O vosso aplauso Que seja tão sentido Quanto aquilo Que eu acabo De vos dizer Porque acreditem Que é um prazer Muito grande Estar em cima do palco E ouvir esta gente A tocar Eu até me distraio O que é que há saber? Porque é um prazer Muito grande O nosso coro Que tanto me surpreendeu É fantástico Fantástico É o coro Do Conservatório de Artes De Louros Dirigido por Pedro Galego e Isaac Fernandes Lindos, lindos Conservatório de Artes De Louros Temos aqui estes Leões, tigres Leopardos Acordo que bem Que toque esta gente Já estão contratados São Ana Pereira Romeu Madeira Nuno Abreu E Joana Cipriano Eu acrescento apenas um aspecto técnico Que tem muito a ver com a linguagem dos músicos Com a linguagem musical É que uma coisa é tocar assim Outra coisa é chegar a um estúdio E ter um trabalho de responsabilidade Um trabalho que fica registrado A qualidade e a velocidade com que esta gente grava No estúdio de gravação É uma coisa absolutamente surpreendente Gravaram comigo agora Este disco Os fatos que eu fiz E é uma sensação maravilhosa Eu quero saudá-los Abraços e beijos para vocês Muito obrigado Muito obrigado Por serem quem são E por tocarem como tocam Muito obrigado E depois há uma outra linguagem Que é a linguagem do Fado Da guitarra portuguesa E da viola de acompanhamento Ou da guitarra clássica Como se chama também Que tivemos aqui Dois nomes jovens Jovens Num outro tempo Também Que me lembro Normalmente Os músicos eram pessoas Já com uma certidade Independentemente da sua qualidade Claro Mas hoje é frequente Encontrarem-se miúdos Com 20 e poucos 30 anos Tocam maravilhosamente bem Que é o caso destes dois Que aqui estiveram O André Dias E o João Filipe No ano de 1972 Eu cantei 5 anos seguidos O Festival da Canção 1969, 70, 71, 72 e 73 Nestes 5 anos Fiquei duas vezes em último Foi onde eu aprendi a ganhar Não interessa As canções ganham Podem não ser as melhores As canções são feitas para o público Em 1972 Mais para o final do ano Eu fiz 4 músicas Para trabalhar com José Casari dos Santos E ele foi escrevendo os textos Apenas o meu povo Que foi cantado Pela Simão da Oliveira Ganhou no Festival de 73 O Festival é feito normalmente De Janeiro, Fevereiro Era dos anos Só que os ensaios O trabalho anterior Era feito no ano anterior Evidentemente E portanto Fizemos as 3 primeiras canções Minha Senhora das Douras Que foi cantada por Luís Duarte O Carta de Longe Que eu cantei também Eu não tinha nenhuma intenção De ganhar o festival Um tipo que vai cantar 2 canções no festival Divide votos Portanto Não pode ter esperança Mas eu queria Apresentar as canções E a Tourada Foi o último tema musical Que eu apresentei Ao Ario dos Santos E ele perguntou-me o que é que eu pensava Da música E eu disse-lhe O que é que fazia lembrar? A mim fazia-me lembrar uma Tourada E ele disse-lhe Não percebo nada da Tourada Se não faz mal Que eu percebo Eu percebo Eu ouvia ainda Na RTP A televisão única Em Portugal Ainda preto e branco Ouvia os comentários As transmissões diretas Das Touradas Havia um senhor Que se chamava Nisa da Silva Que era o apresentador Que dizia Aquele reportório Aquela terminologia Da Tourada Que é uma coisa Absolutamente fascinante E eu disse-lhe Escreve aí E eu peguei Numa daquelas folhas dele Ele escrevia Em folha de sementa É só correr A letra da Tourada Sol ou sombra Camarotes ou barreiras Ombro ou ombros Engano Mano a mano Esperas Guisos Chocas Capotes e mantilhas pretas Espadas Chifres de ratos O tipo ficou deliciado Principalmente pelo último Que eu lá pus Que era o inteligente Pergunta-me ele assim A Tourada tem um inteligente Ele disse-lhe tem É o homem que manda na corrida É o homem que dá Ordens ao Trapetista Comanda com toques O toque inicial da Tourada É o toque de entrada Dos forcados E então Pronto Ele ficou satisfeito Mas ficou com aquela do inteligente O resto da coisa Não importa só o sombra Camarotes ou barreiras Toriamos ombro ou ombro As esferas Ninguém nos leva ao engano Toriamos mano a mano Só nos podem causar danos Esperas entre o guiso Choques, capotes e mantilhas pretas Isto para ele foi canja Ele queria chegar àquela do inteligente Que é onde a gente se recorda E diz O inteligente Que acabaram as canções É uma alusão A um discurso De um senhor que era ministro Nessa altura Não vou dizer quem era Porque era uma pessoa respeitável Foi um grande português Um grande intelectual Não interessa estar aqui A dizer o nome Mas era a ele que se referia Bom Então Esta canção Tem de ter sido feita 49 anos Deixou de ser uma canção Passa a ser um sim Passa a ser um momento Um breve momento Televisivo Da nossa história Mas faz parte Da nossa história É uma honra muito grande É uma alegria muito grande Estar vivo E poder continuar a cantar esta canção Estranhamente Em qualquer parte do mundo Onde eu vá cantar Há sempre alguém Pedra tourada É uma coisa extraordinária Em todo o lado É uma alegria muito grande Porque é um marco Da história recente Do nosso país Como eu vos disse Eu quando cantei a canção Queria apenas cantá-la E tinha dito a hora E dos outros A gente manda esta canção Os tipos do júri Vão cortar tudo Porque vão perceber Que isto Pelo menos é teu A moto também regava bem Com gintónico E com cigarros De uma maneira que estava um bocadinho Abasordida já Aquela hora da noite Já vai a cantiga Quando foi a nossa surpresa 15 dias Ou 3 semanas depois Quando deram os resultados Canção número 1 Torada Verdade Toro Áridos Os ovos Estão tudo grosso Bom Mas pronto Passou-se A canção continua a ser cantada É uma alegria grande Porque é uma canção De antes Do 25 de Abril É de 26 de Fevereiro De 1973 No Teatro Maria Matos E portanto aqui fica esta Também com muita sinceridade Para todos vocês Dizer-vos da minha parte A alegria tão grande Que é ver-vos aqui todos Dentro desta sala Agradecer evidentemente A Câmara Municipal de Louros Agradecer todo o esforço feito Por toda a organização Evidentemente Na pessoa do Sr. Presidente Que eu não tenho Ainda o prazer de conhecer pessoalmente Outra coisa muito estranha Mas pronto Talvez conheça hoje E então Aqui fica para todos vocês Sentidamente Com muita memória E muita Muita consciência De que O que está O que está para vir É provável que seja melhor E dizer-vos que No vosso cartaz No cartaz que está aqui Desta celebração Do 25 de Abril Há uma coisa fundamental Fundamental Que é a única Que serve para todas as outras Sem haver essa Não há nenhuma das outras Nenhuma Das outras Essa palavra É liberdade Parabéns Por todos em conjunto Irmos tentando manter Aplausos 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 nós como somos pobrezinhos não conseguimos contratar um trompetista a única coisa que arranjamos foi este e já foi repescado e então toca o pífaro não importa sol ou sombra camarotes ou barreiras toriamos ombro a ombro as esferas ninguém nos leva ao engano toriamos mano a mano só nos podem causar dano esperas entram guisos, chocas e capotes e mantilhas pretas entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas entram bravos, cabos e bichotes porque tudo mais são tretas entram vacas depois dos forcados que não pegam nada são andranos e onestos que não pagam nada e só ficam os peões de breca cuja petição não pega com banderilhas de esperança afugentamos a fera nós estamos na praça da primavera e vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça entram velhas doidas e turistas entram excursões entram benefícios e cronistas entram galibões de cristão entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo entra aquela música maluca do passo do obelismo entra a aficionada e a caduca mais o cenobismo e cismo é que entram empresários moralistas entram frustrações entram antiquários e padristas e contradições e entra muito dólar muita gente que dá lucro aos milhões naquele tempo dizia o inteligente que tinham acabado as canções e a gente a respondeu a a a a a a a a a Lala 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 Vamos! Estávamos quase a atingir a nossa data. Cândula, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, oh cidade, dentro de ti, oh cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Cândula, Vila Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Cândula, Vila Morena, terra da fraternidade, Cândula, Vila Morena. Cândula, Vila Morena, terra da fraternidade, Cândula, terra da fraternidade, Cândula, terra da fraternidade. Cândula, Vila Morena. 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 Tome estas responsabilidades todas e eu fico pendurado. Vou começar pelos importantíssimos. Quem é que escreveu esta musicada toda? Quem fez estes arranjos todos, estas orquestrações que aqui tivemos? Coisas lindas. Walter Rolo. Lino Guerreiro, mais conhecido por Pifarinho. No contrabaixo, Miguel Menezes. E na bateria, André Silva, que é o homem que tem as melhores bolachas que existem no continente durante os ensaios. É fantástico. Queridos amigos, muito obrigado a todos. Parabéns. Parabéns. Grande abraço. Até sempre. Obrigado. 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 Obrigado.